O Deus Provedor O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem Nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jiré Irás prover de novo Eu creio em ti Aja o que houver Vem ao que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Eu creio em ti Tu estás comigo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Eu creio em ti Eu creio em ti Em Ti, meu Deus, a tempestade não vai Onde eu tô forte não vai Vou roubar minha fé Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus E meu porquê Se eu estou Guardando por quem nunca perdeu Seu nome é Jeová, Jeová Erás prover de novo Sem, sem Aja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio Eu creio Eu creio E tudo o que ganhou Irás prover de novo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Em Ti Irás prover de novo Sim, eu sei 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 Aja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu não vivo Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Irás prover de novo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele é Ele é Ele é o seu Pai, Jeová Ele é o seu Pai, Jeová Ele é aquele Que não vai deixar faltar De sempre Confiarei Confiarei Em Ti Confiarei 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 Confiarei